Gente, estou jogando agora, Maurício Márcio e Chefe, a minha latinha de óleo fora, tá pessoal? Ainda vai dar para eu fazer um omelete e arroz. Galerinha, eu abri essa lata dia 5 de março de 2024. Hoje é dia 28 de agosto. Então, março, junho, julho, março, agosto. Sim, quase 6 meses, uma lata de óleo. Então, segue essa dica pessoal, óleo, use pouco, se possível, faça comida sem óleo, tá? Dá para fazer peixe, frango, tudo nessa frigideira aqui, ó, bem quente, tá? Economize o óleo, tá? Pode ser azeite, porque ele pega a quentura, ele fica venenoso, tá? Mesmo sendo azeite. Então, fica essa dica aí, use a menor quantidade de óleo. Olha, isso aqui eu vou fazer uma fritada, tá? Que seria um omelete, olha só. E ainda botei muito, porque eu queria acabar com óleo, para eu abrir a nova, tá bom, galera? Então, fica a dica aí. Tchau.